Me pega então, caralho! Bota a equipe... Vai, 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 vai! Tá com foca, cão! Fico esperto, hein? Cancerei! Chegou, chegou já! O que aconteceu aqui? O que é isso? Sei lá, moleque! Alguém consegue vir aqui na prisão? Eu vou aí te buscar, peraí. Vamos na loja de roupa dele, loja de roupa. Vou botar esse casaco aqui, tá ligado? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou querer algo em troca do senhor. Provavelmente o senhor vai querer algo em troca. O que eu te ofereço são cédulas criptografadas. Eu tenho um bagulho bom também na empresa, entendeu? Mochilas com mais bolso. Opa, gente, vai ser super interessante. Vocês querem que eu pegue lá uma boa pra vocês darem uma olhada? 15 a 25 mil? Isso. Vamos falar o seguinte, traz pra mim o que você tem, que eu vou comprar ele agora. Me dá uma horinha aí, então, no máximo. Você vai trazer o dinheiro e o negócio? Vou trazer, vou trazer. Eu vou lá, eu já entro em contato com vocês aí. Bora. Bota o pelar esse motoqueiro, eu detesto muito. Tá louco, tá maluco. É os cara que eu comecei hoje. Quantos tem aí, dá pra fazer quantos? Peguei 100, vai dar pra fazer umas três aqui. Deixa eu ver aqui. Me passa um spawn aí. Agora já era, padrinho. Comecei já. Eu vou lá pegar o bagulho e tu vai ficar aqui fazendo. Tá bom. Já volto, vou lá, vou lá com teu carro. Finalizei mais uma moeda aqui. Vai ficar sete moedas no baú. Maravilha. O Spike tá aí? O Spike tá produzindo mais uma aqui que eu deixei pra gente fazer junto. A gente já vai sair pra fazer uma roda. Beleza, maravilha. Três paninhos só, velho. Eu praticamente terminei uma rota aqui. Já tô voltando que eu vou dar pra fazer mais duas moedas. Quantos tinham lá? Tô morrendo, o Spike sofreu um acidente aqui. Mas foi grave não, relaxa. Não morrendo e trazendo os bagulho tá de boa. Não, não. Ele só voou 25 metros aqui só. Mas no tempo dele. É mula, mas no tempo dele. Vamos ver quantos tem aqui. Três, seis, sete. Deixa eu pegar tudo aqui. Quantos vai dar pra fazer? Caralho, só deu pra fazer uma, mano. Preciso de pano. Terminar essa rota de vocês aí e fazer a entrega pros caras lá, tá ligado? Zeca, seu carro tá aqui na construção aqui que acabou a gasolina. Você não é louco? Não sou louco não. Ele já tá aqui. Vou tentar empurrar até o estacionamento. Vou seguir parar aqui. Aqui ninguém rouba. Abraça? Não, o estacionamento é próximo ali. Meu veículo sumiu. Puta merda, velho. Alguém? Vocês estão com o carro aí, velho? Tem um que tá bem no canto. Tem que é do gago. Pegou o carro do gago. É isso, estouramos. Tô indo pra comunidade, hein? Vai pra lá. Precisa de pano aqui. Passa o rádio pro Spy que ele deve fazer. Quantos panos você precisa? Uns 10 panos. Peguei. Você tá fazendo quantas aí? Duas ou uma? Doze. Entendi. Tem 10. Fechou essas duas aí. Doze. Eu vou entrar em contato com o cara. Você vai terminar essa aí e vai lá pegar o dinheiro que tu tem. E aí a gente leva essas aí hoje e vê como é que é. Se ele quiser mais, ele entra em contato com a gente. Demorou, demorou. Aí, recebi. É, agora sobrou isso aqui que tá no baú aí. Oito panos. Precisa de mais 20 panos. Tá com quantos panos aí, Spy? Tô com 7 de cada. Tenta fechar mais 20 panos aí. Precisa de 20 panos aqui. Vai lá ver teu dinheiro, rápido. Eu tô com pano aqui, eu tô com pano aqui, cara. Tá com quantos? Tô com 16 panos aqui, 16 dentro. Bota tudo aí dentro. Vou botar, hein? Vai lá, pega o carro e vai lá pegar teu dinheiro. Chega aqui. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu falei demais. Vai pegar teu dinheiro e volta aqui rápido. O que você tem? Vou entrar no contato com os caras. Ixi. Vou dar a mensagem pros caras, ver se eles vão responder. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Traz pano pra fazer mais um e a gente leva 12. Ô, Gabriel. Eu? Eu tô com 68 mil aqui. E aí? Deixa eu ver aqui. 68 mil? 68 mil... 52. 52. 20, 50. Precisava de 75 pra fechar 150, velho. Que aí dava pra lavar. Porque ele só lava 50 e 50 certinho. Mano, vamos fazer um caixinho, tá? Vambora. Matou alguém. Matou alguém, matou alguém. Algum arromba. Invisível, velho. Maravilha. Agora fudeu o nosso carro. Poderia consertar. Calma aí. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Vamos fazer uma prece, né? Amém? Ah, irmão. Deus Todo-Poderoso. Poderia consertar o carro no qual... Não é mexer o carro. Consertar o carro no qual foi concedido... As graças do seu sangue. Deus Todo-Poderoso. Muito obriga... Amém, senhor. É pra glorificar de pé. Ah, meu caralho. Vamos fazer. Ah, não vai tomar. Não é ele, velho. Filho de uma puta. Meu Deus do céu. Tá preparado? Preparado, né? Vai. Pega. 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 Tá pegando quanto tempo? 20. 20. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tô ouvindo? Tô. Cancela. Pode cancelar. Pode cancelar. Não vai ter como. Não vai. Não vai. Porra, tem um... Mano. Ah, comandante. Olha a comandante. Comandante. Por que eles estão de Akuma, mano? Não tô entendendo o porquê também. Para pra correr. O carro não vai durar muito, não. Mano, eles estão de Akuma. Vai tomar no cu. Para de me jogar! Caiu, 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 caiu. Um caiu, um caiu. O carro não tá andando. Tá pegando essas calma. Vai, vai botar a mano, vou botar a mano! Claro que eu vou. Não, não, não. Eu vou botar aqui pra cá. Pra cá! Pra cá! Não consigo sair daqui, Steve! Tem que me soltar! Não consigo pôr. Me solta este gol. Não consigo sair daqui, não Steve. Vamos dar um jeito. Levanta a mãozinha! Levanta a mãozinha pra entregar ele! Não, não, não! Você não vai me ter esse louco, né? Não, comandante! Você não vai fazer isso! Como é que eu vou dar o chão? É... Não, você não vai me ter. Não, você não vai fazer isso. Não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer, não. Você tá aí, Dan? É melhor. Você me solta e eu pulo, pô. Vai, pula. Vai, eu vou levantar a mão de novo aí. Ah, mano. Eu vou matar tudo. Ai, cara. Vou pegar aqui o Spike. Pegar onde? Anda lá aqui. Ai, ai. Ai. Puta que pariu. Ai, ai. Toca a minha. Porra, caí sem querer, véi. Bora daqui urgente, urgente, urgente. Vai por onde não passou polícia. Ou pros caras falarem. Zeca, preciso do carro pra ele entregar o tiro pros caras. Vou passar na mecânica, pegar o carro e tô indo aí. Vai me dar uma grana também pra gente lavar junto e fechar 200 mil aí. Vou ter que trocar a blusa. Maravilha. Dá o dinheiro. Tá aí. Vamos aí? Não, a gente não vai entrar. Calma. Você trouxe quantas moedas? 12. Essa aí, como é o primeiro serviço, eu vou pagar vocês por entrega. Vai ser 60% de vocês. Vocês vão dividir em três, tá ligado? Do que dela no total. Ele falou que pode entrar. Aguardo, né, esse cara? Sim. Vamos entrar. Tranquilo? Tive que trocar de blusa porque tive um probleminha aí. Sem problemas. Sejam muito bem-vindos. Eu não conhecia você. Você é um Android. Eu chamo de Android porque, né? Não faço ideia. Mas vamos lá? Como é que a gente vai fazer aí? Eu trouxe o produto aí pro... Não sei se você é o líder. Não sei se o seu líder é você. Enfim. Pra ele. Que a gente combinou de fechar um... Ele te passou aí, Jelitinho? Sim, sim. Então, tranquilo. Não preciso falar nada, né? Então, vamos lá. Venha comigo. Tá tendo muito caso de coronga aqui? Jamais, né? Todo mundo sempre de máscara e luva. É, eu não tô, não. Mas tô tranquilo, né? Eu não tô no risco. Assim, espera. Olha só. São quantas unidades? Consegui trazer 12 que vai dar 180 mil. Eu vou te explicar como é que funciona. Você vai usar alguma pra você? Usa o próprio? Sim, sim. Eu vou te passar aqui, essas três aqui já, a primeira. Porque é de três em três, entendeu? Uhum. Vai usar e vai liberar mais três de bagulho pra tu aí. Entendeu? Você vai ficar três vezes mais forte. Além dos cinco que você já tem. Conseguiu me entender? Uhum. Conseguiu usar uma aí pra ver como é que funciona? Sim, perfeitamente. Então, ó. Vou te enviar aqui seis agora. Até quantas eu posso ter? Você pode usar até três. Você pode conseguir mais nove de força, entendeu? Uhum. No caso, eu te enviei agora as doze, ó. Tem doze com você. Perfeito. E essas doze totalizam 180, que é 15 mil cada uma. Mas aí eu trouxe um bagulho pra gente fazer uma criptografia de dinheiro aí, entendeu? Entendi, entendi. Duzentos mil. Ok, ok. Vocês se importam de esperar um pouco? Não, não importa não. Você só faz o seguinte. Você consegue me passar esse dinheiro primeiro pra eu não me perder nas contas aqui do dinheiro, tá ligado? 180, correto? Isso, 180, certinho. Quinze vezes doze. Só um instante. Maravilha, maravilha. Eita, que isso? O que aconteceu? Caralho, da onde? Que isso? Você viu ali os caras caindo tanto? Você viu? A agulha aqui é... Como que faz isso aí, velho? Não saio sem meu cavalinho. Cara, para com isso, mano. Meu cavalinho não saiu. Para com isso, né? Vou passar meu cavalo na sua, cara. Sai fora, né? Atira na favela. Aqui está, chefe. Vou dar uma olhada aqui, tá tranquilo. Vou em 150. Enfim. Posso te passar aqui a de criptografia? Ok, mas esse aí vai demorar mais um pouco, ok? Não, não tem problema não. Vamos fazer a boa aí. Duzentão aqui, ó. Duzentos mil, o senhor irá receber 140. Tranquilo. É isso aí, é isso aí. De acordo com a matemática aí... Ah, lógico que é, né? Maravilha. Eu fico no aguardo aqui, então. Esse 180 tira 40% para você e sobra 108 mil. Aí esse 108 mil dividido para 3, é isso? Isso. Vai dar 30... 108 dividido para 3 vai dar 36 mil para cada um. 36 mil para cada um, exatamente. Se quiser já mandar o meu aí. Ah, deixa eu te mandar o seu já. 36 mil? Aí, ó. Valeu. Quando que você ganhou 36 pau? Nunca. Prendendo Thor, senhor. Teu cu. Opa. Senhora, vou te passar 100 mil agora, falta só 40. Tranquilo, tranquilo. Maravilha. Opa, show. Tranquilo. Só um instante, doutor. Segura aqui, ó. Segura o quê? Isso aqui é do quê? Eu, pode falar. Eu tive uma queda ali no nosso sistema. Vai demorar mais ou menos uns 8 minutos e meio ali para reinicialização. Tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, vou ter que resolver um outro problema aí. E aí você passa os 40 que falta para ele e tá tudo certinho. Ok, perfeito. Vou abrir ali para o senhor. Tranquilo, tranquilo. Fica aí e espera os 40 mil, tá? Aí eu te mando uma mensagem. Vou ligar para ele. Foi. Isso que eu te mandei, eu peguei 100 mil. É 140 mil que ele vai me dar limpo. Dos 100 mil, eu peguei meus 53,2, que é a porcentagem dos 76 mil. E eu tô te dando esse resto aí que é do dinheiro sujo, tá ligado? Tudo que eu peguei da galera. Isso. Isso aí você vai ter que se virar para calcular o teu e de quem você pegou. E os 40 mil que você pegar vai dar 80 e poucos mil. Aí tu vai junto pegar a tua parte e vai dar dar a galera, hein? Tua parte já tá paga. Vou pagar o Spike aqui agora. Vou pegar teu carro. Teu carro tá aberto? Não, tá fechado. Tá, eu dou um jeito aqui. Relaxa. Spike. Fala, turma. Escuta. Preciso que você me pegue aqui próximo à casa onde rouba, tá ligado? Urgente. Tô com muito dinheiro na mão, inclusive o teu pagamento. Toca a minha, patrão. Aqui. Atrás, atrás, atrás. Você tá indo na casa. É para trás. Você já passou por mim. Aí, aqui. Vem no beco, no beco aí que você... Meu Deus. Vem. Aqui, aqui. Vamos pra um banco urgente. Fechou.